Ainda repercute o acidente de trânsito que aconteceu na zona rural de Santa Cruz do Capibaribe envolvendo uma carreta e duas viaturas do BPRV. O acidente aconteceu na tarde do último domingo 22 de agosto aqui na entrada de Conrado, no sítio Poço da Lama, na zona rural de Santa Cruz do Capibaribe mais precisamente na PE 160. Na ocasião, o carreteiro para livrar várias pessoas que estavam paradas na Blitz adentrou as margens da rodovia e eu vou conversar com ele. É o Adilson Vieira de Souza, popularmente conhecido como Pirulito, de 51 anos de idade. Esse homem é natural de Minas Gerais. O que o senhor lembra do momento do acidente? Eu lembro quando eu deparei na curva ali, eu descobri a pista tampada de vários ônibus, vários carros a pista toda tampada e eu não tive como sair. A carreta falhou o freio eu tive que jogar para o mato para não matar ninguém. Então a Blitz estava acontecendo após uma curva? Estava, dentro da curva e não tinha sinalização nenhuma. Não tinha sinalização? Não tinha, nada sinalizou nada. O senhor passou em frente ao Motel 1011, quando apontou na curva, observou as viaturas e as pessoas? As pessoas, os carros, tudo parado. Inclusive, tinha um ônibus e três carros pareados assim na via, tampando na via toda e mais atrás tinha mais uns seis ou sete carros na fila e eu não pude passar lugar nenhum, só entrei para o mato. É o meu único jeito para não matar ninguém. O senhor pensou o que no momento? No momento o pensamento é rápido, né? Eu imaginei assim, se eu entrar no meio da via ali, eu vou matar um monte de gente. Eu vou entrar aqui que eu, pelo menos, não levo ninguém. Aí eu joguei para o mato e foi onde eu colidi com as duas viaturas, bati num de lado e peguei outro por cima do capu dela e um abriu para um lado e para o outro e eu passei no mato. Atravessei a pista de banda de terra e parei no mato. Estourou um pneu e aí ela parou, graças a Deus. O senhor tem ideia que colocou a sua vida em risco? Tenho sim. No momento eu imaginei. Melhor eu ir do que eu levar um monte de família que não tem nada a ver com a situação. Aí eu pensei em muita vida que não há dinheiro e pagam a vida, né? Não sou eu que vou tirar. O senhor ficou ferido? Eu, graças a Deus, não. Tomei muitos arrancos ali, só uma dor no osso da costela por causa do cinto que arrebentou, o banco arrancou, mas tudo bem, tranquilo. Essa reportagem foi gravada na tarde desta quinta-feira. Quase uma semana o senhor aqui no local. Por que o senhor permanece aqui? Porque eu estou aqui, vigio o caminhão. Enquanto o caminhão não sai, eu não posso sair, porque eu moro aqui, eu durmo aqui dentro. Então eu não posso sair daqui enquanto o caminhão estiver aqui, porque eu moro aí. O veículo pertence a uma empresa? A empresa está dando suporte? Ela está dando suporte assim, né? Ela está agilizando, ligando para ver se consegue um muco para tirar ela daqui e levar para a cidade. Mas até hoje ainda não conseguiu, ainda não. Aí eu estou aguardando a chegada deles para levar embora. E o senhor vai embora, voltar para a sua terra? É, vai levar o cavalinho para a cidade para ajeitar o que tiver que ajeitar aí para mim ir embora rodando nele. Ainda demora uns cinco ou seis dias ainda. Qual era o seu destino? O senhor saiu de Minas para onde? Eu saí de Minas para descarregar aqui em São Domingo. Na nota estava escrito para descarregar em... Brejo da Madre de Deus. Brejo da Madre de Deus. Aí, distrito São Domingo. Só que eu cheguei lá, a descarga foi em São Domingo. Aí eu vim voltando para cá, no domingo. O senhor foi para Brejo e quando retornava aconteceu o acidente? Quando eu voltava de Brejo para cá, aí foi quando eu parei com a Blitz ali na curva. Sem sinalização. Blitz, sem sinalização. Isso. Aí eu tive que escolher, né? Ou eu tirar um monte de vida ou a minha vida. Aí eu escolhi a minha porque eu sou um só. No momento, qual foi a reação da polícia? Eles foram até camarada comigo, que eles que vinham aqui, tiraram daqui, que no momento eu desmaiei. Por uns cinco minutos eu desmaiei aqui dentro. Ficou desacordado? Fiquei. Aí eles vêm aqui, me tiraram daqui, levaram eu para lá. Eles da disse que eu fui um herói ainda, salvei todo mundo, morreu ninguém. E eu perguntei a eles se tinha morte, se morreu alguém. Eles disseram que não, que ninguém morreu, só viatura. Aí eu fiquei mais tranquilo. Só que na hora do acidente, a gente fica meio todo do lado, né? Nervoso. É. Aí eu fico sem saber o que fazer, né? Olhando o estrago depois e fica meio... a cabeça cursa voltar no lugar. E após o acidente, qual foi o procedimento tomado em relação ao senhor e o policiamento no local? Aí, sobre mim, não foi tomado nada. Às vezes, ficou ali discutindo, né? Eles dizendo assim, que ouvia eles dizer entre o outro lá que... E agora, como é que ia explicar lá que a blitz aqui não era autorizada. Eles eram para estar na... acho que não estava vertente por lá de baixo aí. Então, eles comentaram que, possivelmente, essa blitz não era autorizada pela SDS? Não. Não estava autorizado para eles estarem aqui. Para eles estarem em outro local e aí eles estavam aqui sem... Autorização. Sem autorização. Então, ela não era autorizada. Aí, eu peguei e falei para eles. Falei assim, ó, vocês não podiam ter fechado a pista. Porque vocês trancaram a pista numa curva e sem sinalizar. Vocês não puseram com nenhum lá em cima. Aí, eles pegaram e falaram assim, não, a gente estava de saída. Eu peguei e pensei, saí de como? Tinha mais de 10 carros na pista parada. Entendeu? Então, saí, eles ficam lá discutindo. Eu fiquei no meio deles aí. Foi muito pouco papo, eu mais isso. O senhor tem quantos anos de estrada? 32 anos. É a primeira vez que acontece isso com o senhor? Primeiro acidente na minha vida até hoje. Nunca tive acidente desse tipo. É um fato que jamais será esquecido. É, nunca vou esquecer isso aí. Porque em 32 anos eu nunca tive um acidente desse. Para agora ter um trem desse, eu pensei sem pensar e eu fiz o certo. E evitou uma tragédia maior com vítimas fatais? Evitei. Evitei que era muita família que tinha ali. Dentro do ônibus, eu nem sei quantas pessoas tinham. Mas nos carros pequenos, estavam todos lotados. Aí eu pensei assim, eu melhoro a minha vida só do que eu levar um monte de família. Aí eu joguei no buraco e graças a Deus eu estou aí. Escapei da... Da morte. Da morte. Após conversar com o motorista da carreta, eu converso com o seu Ricardo, que mora no bairro São Cristóvão, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E estava com sua família em um carro e ia passando no momento que aconteceu o acidente. Inclusive, foi o carro que o carreteiro livrou para não acontecer uma tragédia com vítimas fatais. Vou conversar aqui com o Ricardo. O que é que o senhor lembra do momento do acidente? Boa tarde. Olha, veja só. A lembrança vem caindo aos poucos. Eu ia almoçar com a minha família. Tinha... Inclusive, o seu Ricardo está bastante emocionado ao lembrar do momento em que ele sobreviveu. Foi por sorte, né? Pois é. Veja só. Eu estava... Tinha cinco pessoas no meu veículo comigo. Então, no momento em que eu vinha passando pela Blitz, que do meu lado esquerdo tinha um ônibus parado e um veículo atrás de um ônibus. Do lado direito tinha uns três carros e algumas motos. Não tenho lembrança de fatos concretos. Então, ou seja, pelo fato de ter um ônibus parado de um lado e carros de outro, só tinha espaço para um desses veículos. Ou seja, quem fosse passar ou quem viesse de lá. Então, nesse exato momento que eu me encontrava no meio da Blitz, ele não chegou a me parar. O caminhão veio e começou a cortar luz para mim. De frente. Isso. Eu já vendo que... Eu seguia de Santa Cruz para a zona rural. Para que? Santa Cruz aqui para o fundo que eu estava indo almoçar. Então, eu vi que tinha algo de errado e eu não poderia, se eu fosse mais para frente, com certeza, eu que ia provocar. Eu só fiz o quê? Parar e esperar. Tudo que pudesse vir de rinho acontecer. O caminhão foi muito... O cara foi... Eu devo primeiramente a Deus e segundo a ele. Para mim, ele foi um herói. Porque para não passar por cima do meu veículo, com a minha família, ele fez isso aí, pô. Ele fez isso aí, jogou para o lado esquerdo, quase arriscou a vida dele aí, mas ele salvou. Realmente, eu devo muito isso aí para ele. Inclusive, eu não sabia que ele estava aqui mais no local, eu vim tomar conhecimento hoje. Porque uma vizinha falou para mim que o carro dele já tinha sido retirado. E hoje eu vim aqui, vim ficar de expulsão, ajudar no que puder. Entendeu? E eu devo... Isso é o mínimo que eu devo para esse caminhoneiro. Não estou aqui para culpar ou dizer quem está errado ou quem está certo. Eu só sei que o fato é o seguinte, eu estava no lugar certo na hora errada. Ou seja, se eu não estivesse naquele lugarzinho, passando naquela bridge, ele poderia até passar. Como eu estava num local que eu vinha passar, se ele fosse tentar eu passar, ele ia passar para cima do meu carro. Não tinha outro jeito. Ia levar meu carro, mais um ônibus, mais outras pessoas aí, o Gol, do lado esquerdo, minha esposa gestante. Ia ser o pior. Eu acho que o que ele fez aí, do jeito dele, foi a melhor opção. Eu não sei se nem se eu tinha na mente de fazer o que ele fez. O senhor nasceu de novo. Verdade, com certeza, né? Como é que o senhor define o caminhoneiro? Cara, eu defino ele como um herói da pista aí. Um cara que teve uma habilidade que poucos aí, eu não tenho nem palavras para isso. Só agradecimento, só agradecer para ele. Como eu estou fazendo hoje o dia todo. Essa terceira vez que eu vim aqui, trouxe o almoço para ele. O que eu puder, eu estou aqui à disposição, estou ajudando. No que eu puder, eu devo isso para ele. Se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje, entendeu? Como um caminhão desse carregado de ferro. O que seria? A gente tem um carro pequeno. Minha esposa esperando o filho. Toda vez que o senhor lembra do fato, se emociona. Verdade, verdade. Porque, assim, no primeiro dia, eu ainda tentei almoçar, a gente relaxou e tal. Mas aí, amigo, quando chegou da noite, no dia seguinte, as coisas, a ficha foi caindo, a emoção foi apertando. Inclusive, minha esposa foi parar no hospital já duas vezes depois disso aí. Tive que levar ela para a UPA, depois levei ela para o hospital aí. E ontem teve mais o... Levei ela para o médico dela mesmo, entendeu? Que ontem que ele deu... Ele foi o plantão dele o dia aí. É um gestante e a noção foi forte. A coisa foi séria. Não foi brincadeira, não. Você para para pensar. É um filme que fica passando, repetindo. Na mente da pessoa é complicado, amigo. É difícil. Só sabe por quem passa, viu? Então, tá aí a história desse acidente que aconteceu na PE-160, mais precisamente, aqui no sítio Poço da Lama, na zona rural de Santa Cruz do Capibaribe. Com imagens de Eduardo Johnny, J. Lima, o comunicador da verdade.